Oi minha gente, tudo bom? Passando aqui para fazer uma geral aqui na nossa coluna do bastidor Voltando aqui para fazer uma avaliação Depois a gente vai postar lá no YouTube do nosso canal Tribuna Nordeste TV Sobre esses 24 dias que faltam para as eleições aqui no país, no nosso país, no nosso Brasil E especificamente a gente está falando aqui das eleições do sertão do Nordeste A gente está acompanhando várias disputas nos estados que a gente tem um foco principal Pernambuco, Paraíba, Bahia e também nos outros estados E de olho nas disputas nacionais e também no que está acontecendo em outros grandes centros Na disputa para prefeitos e vereadores Eu quero só deixar, a gente está lá na dupla, no programa na Rádio Ponte FM No programa Dupla Conexão, a gente está encerrando essa semana de sabatina E as sabatinas seguem até segunda-feira Amanhã a gente tem a candidata do PL, Lara Cavalcante Hoje a gente entrevistou Maria Clara da Unidade Popular São duas mulheres disputando a prefeitura em Petrolina Muitas mulheres, inclusive, em chapas majoritárias Esse final de semana, se Deus quiser, eu vou publicar as entrevistas especiais Com as entrevistas que eu fiz das candidatas aqui em Petrolina Lara, Maria Clara e Perpétua E ainda falta só a dona Vera do Mansueto Que a gente vai tentar fazer essa entrevista na próxima semana na comunidade dela E eu só quero confirmar e reafirmar o que quem disputa Quem vivencia os períodos eleitorais em Petrolina Quem acompanha, seja como cobertura jornalística Seja como dentro das campanhas Então todas as campanhas em Petrolina são acirradas as majoritárias A gente não pode relacionar o episódio da pandemia Que houve uma pandemia em 2020 com uma disputa normal Como a que vem acontecendo e ocorrendo esse ano Todos os cenários, todos os comentários e as falas As observações de quem se diz analista político Quem estuda política em Petrolina Que não for como certeza de segundo turno Podem desconfiar A certeza que tem nessa campanha em Petrolina é do segundo turno Essa é uma única certeza Então só para deixar bem claro Que quem cobre, quem tem 20 anos de jornalismo político 25 quase E só de votar em Petrolina e trabalhar em campanhas Já lá se vão mais de 15 aí Então os cenários, as disputas em Petrolina sempre são acirradas Esse ano a gente tem candidaturas fortes Seja do campo da direita, do centro-direita, da extrema-direita E também ainda os partidos que são progressistas Os que são de esquerda, revolucionária Como a Unidade Popular Que pratica o socialismo na essência da sua palavra Hoje Maria Clara deixou bem claro A missão deles enquanto disputa Na maior cidade do sertão pernambucano Na terceira maior em número de habitantes de Pernambuco E que colégio eleitoral no Estado Então a certeza que eu quero deixar aqui para vocês É de segundo turno, com certeza Porque só basta pesquisar as eleições normais Sem pandemia, sem vírus Com a disputa olho no olho do eleitor Cara a cara, conversa a conversa Com as campanhas no rádio, na TV, na rede social Então a disputa em Petrolina está para segundo turno Então isso aí é a certeza Em Juazeiro existe uma série de candidaturas Que tudo pode acontecer Lá não existe segundo turno Lá quem vender melhor o peixe Vai comandar o município Se for a prefeita que é candidata à reeleição Vai continuar Que é a Susana Namos Se for os candidatos de oposição Celso Carvalho Que é apadrinhado Pelo ex-prefeito Isaac Carvalho Que não pôde concorrer Por conta de uma questão jurídica O Márcio Jambi Que é também de oposição E o Andrei da Caixa Que está com o PT Que era até antes do início da campanha Era Isaac Isaac teve que se desfiliar Para poder apoiar o Celso Carvalho Do PSD Junto com o coronel Anselmo A chapa é do PSD D.W. Então lá assim Está também Sem saber quem vai ser o eleito Até mesmo com a prefeita Tendo a máquina Estando no governo Mas do outro lado Existem candidaturas Com a máquina do governo estadual Que é muito forte São 20 anos de esquerda Centro-esquerda Governando a Bahia Com o Partido dos Trabalhadores No Comando Existe muita força Desses grupos ligados Ao governador Jerônimo Rodrigues Dentro da disputa E aí existe Uma certa insatisfação Da população Com o governo Da prefeita Susana Ramos Então a gente Lá ninguém sabe Como é que vai se desenhar Como em Petrolina A certeza que sabe É que o segundo turno É um fato Que vai haver É uma reforma inédita Com a disputa Entre o prefeito Simão Durano Candidata à reeleição Os ex-prefeitos Odacia Amorim E Júlio Lócio Odacia pelo Partido dos Trabalhadores Júlio pelo Partido É o PSDB Cidadania Odacia com a federação PT, PCdoB e IPV Partido Verde Com o apoio do presidente Lula E todo o grupo Ligado ao governo federal Aos partidos Que estão na federação Mais o PSOL e a rede Que são aliados Importantes Grupos políticos Do centro-esquerda junto Do outro lado Tem Júlio Lócio Que teve Suas gestões avaliadas Foi votado Reeleito Com uma avaliação Bem alta Como foi o Odacia Amorim também E a gente avalia Dessa forma Que a gente tem acompanhado A gente também lamenta A gente fez o debate Justamente para que a população Possa conhecer de fato Quem vai apresentar As propostas de fato Que serão concretizadas Que não adianta Fazer promessas Propor E não realizar Não adianta Então a população Eleitor e eleitora Devem estar atentos No caso do debate Não houve O comparecimento O comparecimento Infelizmente Com o prefeito Candidato Simão Durandos Fazendo uma série De alegações infundadas Que eu já comentei aqui E a gente lamenta também A não ida dele Ontem A sabatina A entrevista Do programa Duplo Conexão Que são entrevistas Propositivas Quem está acompanhando Desde segunda-feira Dia 9 Que foi com o candidato Odacia Mourinho Na terça-feira Com o candidato Júlio Osso Foram perguntas Propositivas Maria Clara também Que é de esquerda Ela também fez um bom Uma boa sabatina Ela é segura E está apresentando A população E amanhã A gente tem Lara Cavalfante Finalizando Dos candidatos A prefeitos Na segunda-feira Com o Marcos Misericórdia de jane Do agir 36 Em seguida A partir de 17 Até 24 A gente lá No programa De 9 às 10 O programa Começa a 8 A primeira parte É o programa Normal E de 9 Às 9h55 A sabatina Então a gente Começa na terça Com os candidatos A vice-prefeitos E vice-prefeitas De Petroleta Então Essa é Essa é Meu comentário Que eu trago aqui Dentro da coluna Bastidor Depois eu vou Compartilhar No nosso portal Tribuna Nordeste Que está acompanhando Tudo de perto Dos cenários Das eleições Saindo De Petrolina E Juazeiro Que eu comentei Agora há pouco Obrigada Valser Moraci E Guilherme Depois comentem O que vocês acham Dessa minha avaliação Como Bem conhecedora Da política Aqui na região E da própria Política em si Na disputa Em Petrolina Nos municípios Vizinhos A gente tem Afrânio E Dormentes Com candidaturas Com os prefeitos Fazendo seus sucessores Ao que tudo indica Tanto Josimara Com Corrinha Com Corrinha De Geomarco Como Rafael Em Afrânio Com o candidato A disputa Em Afrânio Em Lagoa Grande Também A gente tem A grande Favoritismo Da candidata Catarina Garziera Filha do ex-gestor Atual vice-prefeita De Lagoa Grande Também Filha do ex-prefeito O prefeito Iniciou toda a história De Lagoa Grande Jorge Garziera Que não pôde Disputar Por conta De um problema Que teve De saúde E aí Catarina Entrou no lugar Dele Junto com Olavo Para fazer Junto PSB E PSD Disputando A eleição Então A gente Vai encerrar Aqui Que a gente Está Acabando A nossa Carga E é isso Tá bom Deixem seus comentários Sobre essa Campanha Na nossa Coluna E até a próxima Por aqui Tchau Tchau